Eu vou conversar contigo pra você se relembrar daquele assalto a uma joalheria no centro de Três Lagoas, em plena luz do dia. Você se lembra? Lembra-se desse assalto? É, inclusive, foi um assalto com requintes de crueldade, né? Machucou o pessoal. A Polícia Civil concluiu a investigação e identificou os seis bandidos. A Alfredo Neto, meu amigo, quero só saber de uma coisa. Esses seis aí, já estão fazendo curso de canarim? Já estão guardadim? Fala, meu querido, bom dia pra você. Olá, bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Tá, tá sim, tá curtindo o calor lá no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, aonde já estão sendo catalogados, fazendo a ficha de entrada e esperando para serem apresentados à nova moradia. Esses seis que foram presos, Fernando, foram presos hoje após um trabalho de investigação, serviço esse crucial para a coleta de provas, levantamento de dados da Polícia Civil, que conseguiu identificar o pessoal e conceder a eles o mandado de prisão, que foi aí benefício da Justiça de Três Lagoas, após eles serem identificados como os partícipes de um assalto a uma joalheria que resultou em violência, agressão. Pessoal aí, tudo gente boa. Acabaram aí sendo presos e para materializar estas prisões, o delegado doutor Ricardo Cavanha, do SIG, conseguiu imagens, conseguiu dados, troca de mensagens para provar que esses estavam envolvidos entre si. Durante os mandados de busca e apreensão, foi pego com os mesmos aparelhos celulares, que mantinham ainda mensagens da quadrilha conversando entre si, se organizando para poder fazer o assalto, como fazer, os produtos que foram subtraídos, que foram fotografados e posteriormente revendidos, e ainda foi identificado dois relógios que seria da vítima e estaria com um dos autores. Ainda durante estas incursões da Polícia Civil, junto com a Polícia Penal e também a Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi identificado aqui em Traslagoas mais dois traficantes que foram flagrados durante as ações policiais para pegar essa quadrilha. No total, Fernando, foram cumpridos quatro mandados de busca, apreensão e prisão. Dois em Campo Grande, um em Traslagoas, um em Jales. Esses são os responsáveis pelo assalto. Agora, dois a mais acabaram aproveitando o carreto das viaturas do SIG que acabaram sendo flagrados comercializando drogas durante essa ação que resultou na prisão dessa quadrilha. Fernando.